Música Imagina a seguinte situação A pessoa vai com seus filhos Visitar o zoológico E de repente Quando estão visitando os macacos Vendo como pulam, etc Um macaco se aproxima E diz Tudo bem? Fala para o seu filho Boa tarde Você fez as atividades da escola hoje? Ou vem e fala De repente uma girafa Se aproxima de alguém E diz Oi, boa tarde O que você trouxe hoje para mim comer? Se alguém Escutasse uma coisa dessa A primeira coisa que é desmaiar Do susto Bilam Ela escuta Ele escuta Perdão A jumenta dele falando Lo do bimbelo Não aconteceu nada Já falamos sobre isso Em outras oportunidades Mas agora vamos falar Em outro ponto Dizem Hachamim Em Pirkei Avot Capítulo 5 Tem dez coisas que foram criadas No último instante Dos seis dias da criação Benach Entre o pôr do sol E a saída das estrelas De sexta-feira da criação E uma delas é Pi Ha-aton A boca da jumenta Quer dizer O poder da fala da jumenta De este aton Foi criado em Benach Mas só lá atrás Diz Rav Haim Shemolewitz Rosh Shivat Mir Famosíssimo Falecido já Esta criação é especial Que um animal consiga falar Com que finalidade foi criado? Para salvar o povo de Israel? Não Por que não? Porque Bilam Depois disso Continuou indo E quis amaldiçoar o povo Não deu certo Mas ele continuou Quer dizer que O fato da jumenta falar Não impediu que Bilam Continuasse Então não foi Criada Esta jumenta Que falasse Para salvar o povo Então para que foi criado? Se a gente analisar Foi criado por um motivo só Para tentar Persuadir Bilam E que não pegue O que não aconteceu Mas a tentativa foi essa A Shem Cria Uma criação especial Que uma jumenta Que uma jumenta fale Para um rachá Como Bilam Não descer E pecar Mais do que já estava Já era um rachá Mas mais do que Que não piore sua situação Então de nós De aqui Nós aprendemos o seguinte Se A Shem Criou Uma criação Uma jumenta Que falasse Que nunca existiu Nem antes Nem depois Nunca O único animal falante Foi A jumenta de Bilam Criou isso só Para que Se salve Para que Bilam Não pecasse mais Não pecasse mais Então imagine Então Todas as coisas Que acontecem Conosco É que justamente A Shem Está dizendo Talvez algum problema Aqui Um problema lá Justamente para Você se tocar E não ser Como Bilam Que era o Rosh Bakir Como dizem em hebraico E não entendeu A dica Mandam uma jumenta Falante E ele continua A não ser O que tinha na sua cabeça Aí A maldição ao povo A maldição ao povo A maldição ao povo Não fez chuva A gente não tem Que ser como Bilam A gente tem que Se tocar Por que aconteceu Esse problema Comigo Talvez me estão Querendo dizer Alguma coisa Para a segunda parte Nós temos Na terceira vez Que Bilam Tenta maldiçoar O povo Que na verdade Sai bênçãos No versículo Capítulo 24 Versículo 2 A Torah Cita O seguinte Pasuk Capítulo 24 Versículo Ele Diz no versículo 3 Na terceira vez Na terceira tentativa Levantou Levantou sua voz E disse Neum Bilam Beno Beor Declare Bilam Filho de Beor Um Uma Geber E fale Se manifeste O homem Que enxergava apenas De um olho Era cego De um olho Neum Shome Aimbreel Fale Aquele que ouve E escuta Online Ele Bila Am Era online Com Hashem Estava ouvindo A profecia Que quando Obtém a aparição De Hashem Ele caía Porque não tinha Condições de ficar Em pé Quando tinha Profecia Que ele diz Quão boas E bonitas São suas Moradias Yaakov E seu Acampamento Suas casas Israel Já os Mefarshim E os Grandes Hachamim Já explicaram Que isso se refere Sobre as Betas Medidas Betacnes Mas o Pashud Do Pashuk Nos disse o seguinte Bilam Quis por Ainará E Diz Hachamim Mas quando Viu As tendas De Israel Que ele Viu Nas tendas De Israel Rashi Em nome Da Agmaram Baobatrá 60a Rápid Cheem Acontecia Na tenda Do outro Quando ele Viu Essa Descrição Pessoas Morando Junto Imagina Alguém Que ele Vai Acampar Num lugar Depois Depois Um dia Dois Dias Três Dias Uma Semana Já todo Mundo Sabe O que acontece Dentro Da casa Do outro Aqui 40 anos No deserto E as tendas Estavam Assim Ainda Mato Mato Alecha Yaacob Mishkenotecha Yisrael O cuidado Da privacidade Do outro Do Tzniot Do outro Isso Traz Todas As Brajot E evita Todas As Clalot Sua Casa É Um Santuário E o Tzniot Da casa Faz parte Mesmo Que a gente Pertence A uma Comunidade Pertemos Uma Família Grande Igualmente Tem coisas Que tem Seu limite O Tzniot Da sua Casa É da sua Casa E a Descrição Dentro Da sua Casa É Que traz Abraha E Bilam Não conseguiu Botar Ainará Em Am Israel Quando viu Esta característica Essa qualidade Mato Alecha Yacob Mishkenotecha Israel E quem Cuida Disto São As grandes Mulheres De Am Israel E por isso Temos que Manter Isso Apesar Do mundo Em que a gente Vive Nós temos Condições Temos Sim Condições Temos Sim Condições Nem No Deserto Nem No Deserto Elas Ficavam As tendas Não ficavam Uma Em frente A outra Então Cada um Tem seu Apartamento Por que Tem que Estar Tudo Aberto Por que Tem que Ser Tudo Não Tem Descrição Tem Nenhum Dentro De Casa Shabbat 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 Shabbat